Finalmente uma excelente notícia, uruguaio Nicolas de la Cruz volta aos treinos no Flamengo e fica à disposição para a partida contra o Peherol, quinta-feira pela Libertadores da América. Bahia tem projeto para Gabigol em 2025, Flamengo fica sem ataque titular em momento decisivo da temporada, grande problema para a Tite, que não poderá contar com Pedro Cebolinha e Luiz Araújo. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ah, Flamengo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes das principais informações do Mengão, lembrar para você que hoje tem o EFA Champions League. E para você que ainda não conhece a Superbet, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você pode ganhar até R$ 500 em bônus no primeiro depósito. Bônus de boas-vindas e dá para fazer uma fezinha hoje com os jogos da Champions. Hoje tem Real Madrid e Stuttgart da Alemanha, tem Bayern de Munique e Dinamo Zagreb, tem Juventus e PSV. Sport e Lille, tem Milan e Liverpool, Young Boys e Aston Villa, além da Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians. Jogos de hoje, desta terça-feira, 17 de setembro. Aliás, uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Bom, falando de Flamengo, a segunda-feira foi de má notícia em relação à lesão do atacante Luiz Araújo, que deve ficar fora por até dois meses. Hoje a gente já começa com uma excelente notícia. Nada como um dia após o outro, Dela Cruz treinou normalmente e está de volta ao time do Mengão. Ele ficará à disposição já para o duelo de quinta contra os uruguaios. Uruguaio retornando contra os uruguaios do Penharol. Ele ficou fora dos últimos três jogos. O Meia foi reintegrado ao grupo, participou normalmente da atividade que aconteceu na tarde de ontem, no CT Jorge Lá, o Nindrubu. Então é mais uma opção que o Tite ganha aí num elenco recheado de desfalques, com lesões, departamento médico cheio. Então ele volta num momento decisivo aí da temporada. O jogo mais importante do ano contra o Penharol, pela Libertadores da América, né? Pela glória eterna em busca do Tetra. E agora seu povo pede o mundo de novo. Mas para isso a gente precisa conquistar a América primeiro. Dela Cruz que foi contratado no início do ano, vem sendo aí um dos destaques do time, sua primeira temporada no Flamengo. Porém ele tem sofrido aí com as questões físicas, né? No Rio ele não jogava muito assim. Não tinha muitas partidas como tem aqui no calendário do futebol brasileiro. E o Flamengo vivo aí nas três competições, em parte, né? Vivo em duas e disputando aí o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai dar. Bom, ele já teve problemas no ombro, na coxa, no joelho direito, além de dores no tendão de Aquiles, dos dois pés. Participou de 34 das 54 partidas do time até agora em 2024. Tem dois gols e cinco assistências com a camisa do Flamengo. Ele publicou em uma de suas redes e colocou assim, voltando, escreveu aí o jogador nas redes, um vídeo aí sobre as quartas de final da Libertadores da América. Além de De La Cruz, quem volta a ser opção é Carlos Alcaraz, meia argentino, a contratação mais cara da história do futebol do Flamengo. Ele que foi expulso no primeiro jogo, logo na estreia, né? Contra o Corinthians. Ele fará sua estreia na Libertadores da América. Foi relacionado, foi inscrito pelo Flamengo. Os três últimos reforços, né? Além do Alcaraz, o Gonzalo Plata e também o lateral esquerdo, Alexandro. Então, todos os inscritos nesta fase da Libertadores estarão à disposição do Tite. Quinta-feira, sete da noite, Maraca lotado e o Mengão rumo a mais uma vitória. Vamos com tudo. É uma competição diferente. Hora de virar a chave. Esquecer um pouquinho o campeonato brasileiro. E tentar fazer o resultado no Rio de Janeiro, no Maracanã. Porque lá em Montevideo, o bicho vai pegar. Não adianta sair daqui com empate. Derrota nem pensar. O Flamengo tem que vencer aqui o primeiro jogo e resolver a parada lá no campeão do siglo. O estádio do Penharol de Montevideo. Bom, deixa aí nos comentários se você está animado e está confiante nesse jogo. Acha que o Flamengo passa do Penharol e vai para a semifinal da Libertadores da América? É muito importante a sua opinião aqui no nosso canal. Bom, vamos falar aí do Gabigol. Porque fontes ligadas aí ao clube baiano não confirmam e desconversam. Mas a informação é que o interesse no atleta é real. O Bahia quer Gabigol para 2025. Fazendo uma temporada abaixo do esperado, o atacante está de saída. Ele não fica no Flamengo para a próxima temporada. O próprio Marcos Braz já disse isso. O Tite não gosta do Gabigol, essa é a verdade. Não coloca o jogador em campo. Não dá nem para a gente saber se vai ou se não vai. Se critica ou não critica. Porque ele não joga, né? Então ele está aí com o seu contrato encerrando. Fazendo hora extra, esperando chegar em dezembro. E escolher qual clube atuar na próxima temporada. O Bahia pode ser esse clube. O Gabigol pode atuar no Nordeste em 2025. O milionário Bahia prepara aí um grande projeto para ter Gabigol. Aliás, o Bahia precisa de um atacante. E o projeto Gabigol 2025 está sendo construído. A favor do clube baiano, pesa uma possível disputa da Libertadores no próximo ano. Além da influência do técnico Rogério Senni, que trabalhou com o Gabigol e foram felizes. Campeões brasileiros. E Everton Ribeiro, antigo companheiro de Gabigol, está lá buzinando no ouvido dele. O Gabigol vem ser feliz aqui no Bahia. Lembrando que, além de Bahia, Palmeiras e Corinthians estão de olho no atacante para 2025. Perto de completar 300 jogos no Flamengo, Gabigol vai de substituto de Pedro para o fim da fila de centroavante. Ele viu aí o Bruno Henrique agarrar essa oportunidade de suprir a ausência de Pedro. Obviamente, não é a posição do BH, mas ele está ali improvisado. O Tite manda e ele obedece. Na reserva, o primeiro a entrar em campo é o Carlinhos. E o Gabigol foi para a última opção, lá para o final da fila. Que situação, hein? Tem uma galera aí que está na bronca com o Tite, achando que o Tite deveria colocar mais o Gabigol em campo. E dele ser aí a primeira opção e não a última. Para você, torcedor, o Gabigol deve sair ou permanecer no Flamengo? A gente sempre pergunta, porque mesmo com tudo isso, tem uma galera aí fazendo um coro para a renovação de Gabriel Barbosa. O Gabigol, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, com a lesão confirmada de Luiz Araújo, o Flamengo jogará as próximas partidas de Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil sem o seu ataque titular. Lá no início da temporada, tinha um ataque titular na cabeça do Tite. Qual era o ataque titular? Você já sabe. Luiz Araújo na direita, Everton Cebolinha na esquerda e Pedro no ataque. No momento chave da temporada, os três jogadores estão fora. Pedro e Cebolinha só retornam ano que vem. E agora, ontem o clube divulgou aí a lesão de Luiz Araújo, que para por pelo menos dois meses. É bem verdade que o elenco do Flamengo é recheado de boas opções. No entanto, até as peças de reposição estão sofrendo com lesões. O Cebolinha machucou, o Flamengo foi lá no Aurilau, contratou o Michael para suprir a ausência do Cebolinha. O Michael também se machucou. Aí depois, na sequência, veio o Pedro e agora o Luiz Araújo. A previsão de retorno do Michael é para outubro. Bruno Henrique também, com altos e baixos, sofreu com algumas lesões durante a temporada. Mas está tendo uma sequência aí, como o substituto de Pedro no ataque. Gabigol, que voltou de lesão, está 100% recuperado, mas ainda parece um pouco sem ritmo. Atuou poucos minutos contra Bahia e Vasco. Carlinhos parece sentir a pressão de atuar num clube da grandeza do Flamengo. E não tem tido aí um bom desempenho. Gonzalo Plata acabou de estrear. Embora tenha feito aí bom jogo no último domingo contra o Vasco, ainda precisa de mais tempo para ser avaliado. O que chama atenção é que o aproveitamento do Flamengo, quando o Tite escalou, o trio formado por Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo, começando a partida, é de quase 100% de aproveitamento. Foram 12 partidas, com os três iniciando aí como titular no ataque rubro-negro. O Flamengo venceu 11 de 12 partidas e empatou 1, 0x0 contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Ou seja, com esse trio no time titular, Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo não perdeu em 12 jogos, 11 vitórias e 1 empate. A última partida que o trio começou entre os titulares foi na vitória por 2x0 contra o Atlético Goianiense, no dia 28 de julho. Ai, que saudade! Grande problema que o Tite terá que resolver. Aliás, o treinador ganha muito bem pra isso. A gente torce pra que o Tite consiga resolver esse e outros problemas do Mengão, que o Flamengo possa atuar bem, evoluir a cada jogo e que a gente possa conquistar títulos nesta temporada. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar a qualquer momento no dia de hoje, esta terça, terça movimentada, terça chuvosa no Rio de Janeiro, céu nublado, chovendo aí desde os primeiros minutos deste dia 17 de setembro. Tempo mudou, faz frio aqui na capital carioca e o carioca não está acostumado aí com esse frio não, hein? Eu mudo logo, sou alérgico e eu fico danado com frio e chuva. Eu prefiro sol, calor, pelo menos eu não fico do jeito que eu estou, né? É alergia, é sinusite, é rinite, é tudo com it. Bom, a gente volta. Grande abraço pra você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!